Dia a dia com São Daniel Conduano, 19 de outubro de 2023. A vontade do Pai. Aos clérigos que têm dificuldade em obedecer, é necessário recomendar a meditação, o exame de consciência, a leitura espiritual e o exercício da humildade. Quem não nega a si mesmo, vai se perder. Todos devem mortificar-se, mais ainda o missionário, para ganhar muitas pessoas a Deus. Carta ao Padre Francisco Gugliani, Roma, 1880. Grupo de Espiritualidade Comuniana, São Paulo, Sapotema.